abacaxi, abacaxi, abacate, açaí, açaí, acerola, acerola, ameixa, amora, banana, cacau, cacau, caju, caju, caqui, caqui, castanha, castanha, carambola, carambola, cereja, cereja, coco, coco, cupuaçu, cupuaçu, amasco, damasco, figo, figo, framboesa, framboesa, guaraná, guaraná, goiaba, 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 jaca, jaca, kiwi, kiwi, laranja, laranja, lixia, lixia, lima, lima, limão, maçã, 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 maçã verde, maçã verde, maçã verde, maçã verde, maracujá, melancia, melancia, melão, melão, mirtilo, mirtilo, morango, morango, oxicoco, oxicoco, pera, pera, pêssego, pêssego, pitanga, pitanga, itaia, pitaya, romã, romã, tâmara, tâmara, tamarindo, tamarindo, tangerina, tangerina, bergamota, bergamota, tomate, tomate, umbu, umbu, uva, uva. Legenda Adriana Zanotto